Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Luana Kungo e no vídeo de hoje vou contar a novidade que eu prometi que ia contar no vídeo passado. Para quem não assistiu, vou deixar aqui nos cards. E já, acho que vocês já devem ter visto aí no título que nós vamos nos mudar, graças a Deus. Felizmente conseguimos encontrar uma casa lá em Benguela, vamos voltar para a nossa city. E já, é uma casa pequena, mais pequena que essa que estamos aqui agora. E já, mas tem muitas vantagens, tem uma boa localização, tem segurança. Até quero mexer o cabelo porque, não sei, também. E já, tem uma boa segurança, boa localização, vai ser muito bom para os lados. Estava muito difícil encontrar uma casa em Benguela. Tipo, não só na cidade, mas em bairros assim, próximos também, estava difícil. Tudo estava difícil. E já, e tipo, caiu do céu essa casa. Só para ter sido Deus, tipo, já, óbvio. E já, estamos empolgados. E não vejo a hora de começar a arrumar as coisas. Tipo, hoje quando chegamos, minha vontade era já começar a procurar trabalho. É melhor procurar coisa para arrumar, para abasajar. Não é isso? Você não? Hoje eu estou se calhando não, mas eu, a vontade é arrumar já toda. Mas pronto, oficialmente está aberta a saga da mudança. Tipo, ainda não sabemos quando é que vamos mudar, porque está a depender também de alguns mambos. Mas, assim que for possível, nós daremos o gol. E eu vou filmar tudo. Yeah, eu vou filmar tudo. Mas, enquanto isso, fiquem com essa novidade. Que em breve teremos vídeos de mudança, tour e... Essa vibe aí, essa vibe que vocês gostam. Yeah, mas pronto. O vídeo de hoje eu vou... Será um vlog? Um vlog. Que eu vou continuar amanhã. Vou filmar um pouco do meu dia também. Porque... Já são 20 horas. São 20h53. Só queria dar essa notícia já agora para transmitir essa emoção toda que eu... Que eu estou com ela. Yeah. E amanhã será um vlog. Normal. Normal. Yeah. Enfim. Beijos. Beijos. E aí 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 D aí Tchau, tchau. 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 Lembram o que estava falando, do pai de Márcia. Não sei o que está bom. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto